Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes O Bronca na Língua está no ar A partir de agora você vai ouvir as melhores informações É ruim se fosse as piores, não é? Mas tem piores também, viu? A apresentação é de Carlos Novaes 25 de agosto 2021, quarta-feira, estação inverno Eu vou chamando os nossos comerciais Ligando 9967-2195 Você contrata os serviços da empresa Dunga Fretes e Mudanças Já foi o tempo que para se mudar de um lugar para o outro Você tinha aquela dor de cabeça atrás de caminhão E ainda arrumava certa situação mal organizada Hoje não, temos o privilégio de contar com a empresa Dunga Fretes e Mudanças Você pode estar contratando seus serviços há mais de 20 anos trabalhando nesta área Transporta para todo o Brasil Seu caminhão Seu caminhão tem 75 cúbicos Telefone 9967-2195 Eu disse Dunga Mudanças Pense num restaurante confortável para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou o Cascatas Grill? Então pensou bem Lá o almoço é especial Ambiente arejado Pratos e talheres higienizados E a comida Hum, que sabor, hein? Cascatas Grill O restaurante que os palotinenses adotaram Rua 25 de dezembro Ao lado do correio Telefone 3649-1210 Muito bem Na segunda-feira que passou Teve uma sessão Na Câmara de Vereadores Da cidade de dois vizinhos E aí houve algumas coisas erradas que fizeram lá E o meu amigo Fabinho Gaspar Que é vereador também Meteu bronca Roda aí, Gustavo A vinhetinha Liberdade de opinião E traz o Fabinho pra falar Rodou O programa Bronca na Língua Traz o quadro Liberdade de Expressão Com o Fabinho Júnior Gaspar Aqui Fabinho Gaspar E o nosso quadro de hoje Vamos falar sobre Ideologia de políticos Ou ainda A figura do político Nós brasileiros Estamos acostumados A ver Pessoas Endeuzando políticos Tornando eles Semideuses Tornando eles Acima Da própria lei E O pior Diferente Um tratamento Com um cidadão comum Ou seja Tratamos o político Diferente De como tratamos O nosso vizinho O nosso amigo O nosso parceiro De cacheta O nosso parceiro De baralho E é esse O ponto Que eu quero chegar A vocês Temos que ser Cidadãos Mais críticos Aos políticos Temos Que cobrar mais De políticos Especialmente Que eles cuidem Direito Do nosso dinheiro Que eles cuidem Direito Do nosso imposto Que gera O salário deles Sabemos Que um deputado Estadual No nosso Paraná Ele tem 150 mil reais Por mês De verba De gabinete Que ele pode gastar Com Pessoal Sabemos também Das várias outras Regalias Não só Os nossos deputados Estaduais Como os federais Os senadores Auxílio paletó Auxílio combustível Carro alugado E tudo mais Aonde vamos parar Se continuarmos Endeusando políticos Político Se a pessoa Se incluiu Na vida pública Se ela se colocou À disposição Para ser Um servidor Da população Mesmo que seja Por votação Ela precisa ser Cobrada Ela precisa ser Exigida E tem que ser Exigida Do político Trabalho Sem bajulação Sem puxa-saquismo O político Ele tem que trabalhar Para o povo E quando o povo Perceber O poder que tem Os políticos Vão começar Andar na linha E vão começar Respeitar a população Porque eu tenho Como ponto de vista Que o povo É meu patrão Porque é o povo Que paga o meu salário Sendo dessa forma Eu tenho a obrigação A obrigação E não só o dever A obrigação De trabalhar pelo povo E é pelo povo Não trabalhar Por partidos políticos Não trabalhar Por grupos políticos Nem por ideologias E sim Trabalhar Pelo povo Vou contar um caso Que aconteceu aqui Na minha cidade Em dois vizinhos Eu, vereador Eleito pelo povo Fiscal do povo E funcionário do povo Estava em uma sessão A sessão é na segunda-feira O que que acontece? Alguns vereadores Decidiram que iriam Fazer um jantar Até aí tudo bem O jantar ia ser Pós-sessão E isso iria acontecer Isso iria acontecer Logo após Logo quando terminasse a sessão Dessa forma Os vereadores Anteciparam Discussão de projetos Pediram a dispensa Da terceira parte Claro que eles Têm prerrogativa Para isso Não tem problema nenhum Só que O que eu achei Um cúmulo Um absurdo Inclusive gravei vídeos E divulguei Nas minhas redes sociais Se vocês quiserem acompanhar Procure lá Fabinho Gaspar Facebook e Instagram Divulguei Nas minhas redes sociais Esse total absurdo Com o poder Do povo Esse total desrespeito Com o cidadão Que paga Os nossos salários Poderia ser feito O jantar Na quarta Na quinta Na terça No sábado No domingo Poderia até ser feito O jantar Na própria segunda-feira Após sessão O que eu não aceito É antecipar Todas as votações Inclusive quase Nenhum deles Que pediram Pediram para sair Da terceira parte Ficaram Ficaram Na terceira parte Quase nenhum deles Comentou sobre os projetos Nem mesmo o líder Do governo Comentou ou defendeu Algum projeto Pelo contrário O único que falou Sobre os projetos Foi a minha pessoa Foi Fabinho Gaspar Alguns outros Também comentaram Mas coisas mais específicas Como requerimentos Dessa forma Eu percebo Que o político Ele está Aprendendo a desrespeitar A população Justamente porque A população Não está Entendendo O poder que tem E principalmente Não aprendeu ainda Que político Foi eleito Para trabalhar E não para vir De dois em dois anos Fazer fotos Conosco Muito bem São Muitas Informações Que nós temos Ao longo Dos dias Para trazer aí Para os senhores É A partir de amanhã Todas as quinta-feiras Nós teremos Cotação Do mercado agrícola É o Cristiano Carvalho Gravou para nós É A vinheta Cotação Do mercado agrícola E também Gravou para nós Reprise de fonte Não é Então nós temos Muita coisa Para trazer aqui Dentro Do nosso Programa Olha Ontem eu Fiquei sabendo Através Do repórter Brandão Júnior Que o posto Da Polícia Rodoviária Estadual De Iporã Está Completamente Abandonado Meu Deus Depois Em conversa Com alguns Companheiros Eles me deram aí Uma justificativa Não é? Posto da Polícia Rodoviária A Folha de Palotina Também Diz que não Está lá Aquelas Coisas Não Vamos colher Essa informação Certinha Para não Estar repassando Fake news É E na Sexta-feira O que Que nós Temos No nosso Programa Na sexta-feira Manchete Dos Jornais A Folha De Palotina E a Folha Da Terra Eu vou até pedir Para o Cristiano Gravar para nós O programa Bronca na Língua Traz agora o quadro Manchete Dos Jornais Que tal? Vai ficar muito bom Não vai? Muito bem Eu vou Chamando novamente Os nossos Comerciais Nos dias Atuais Já não faz Tanto sentido Andar de bike Por aí Por isso Eu indico Vá A empresa Paulino Veículos E veja As melhores Marcas De moto Ou de carro Porque Se de bike Não está bom De a pé É pior Paulino Veículos Peça o orçamento Sem compromisso E você verá Que seus produtos E serviços Transmitem Segurança Conforto E praticidade Paulino Veículos E só motos Avenida Presidente Kennedy Em frente Ao ginásio De esportes Telefone 999676778 Eu disse Paulino Paulino Veículos Ligando 99514085 Você encomenda Os serviços De alimentação Da empresa Celso Assados E massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E carnes assadas De três categorias Suíno Frango E bovino Fale com Celso Pedro Ou Grace 99514085 Eu disse Celso Assados E massas Eu tenho Aqui em minhas mãos Um jornal Chamado Folha Universal Esse jornal É um órgão De informações Da Igreja Universal Universal Do Reino De Deus E aqui Algumas Manchetes Nos chamam A atenção Por que? Porque elas servem De reflexão Para os nossos Programas No dia a dia Eu estava Olhando aqui As pessoas Elas Elas Querem Elas Querem A bênção Mas não Querem O abençoador Eu quero Um benefício Mas não Quero Me sacrificar Por este Benefício Então não vale A pena Só Querer As coisas De mãos Beijadas Não é? E não Fazer Aí Por Donde Receber Fazer Jus Ao que Está Recebendo Não é? Eu conheço Muita gente Que Só procura Uma igreja Só procura Um grupo De oração Quando Estão Em situações Precárias Situações Precárias Situações Difícil Aí Procuram As igrejas Quando Está tudo Bem Aí Abandonam As igrejas Não Pede Mais Oração Gente Oração É combustível Constante Para o nosso Dia a dia Não Despreze A oração Mandar o meu Abraço Ao Jair Jair É o meu Novo Whatsappiano Que está aí No meu Privado Gostou De ouvir O meu Programa Pediu Para mandar Um abraço Para ele Vai estar Ouvindo A nossa Programação Antes Antes De chamar Os nossos Comerciais Deixa eu mandar Um abraço Ao Daniel Borges Não sei Se o sobrenome Dele é Borges Não É o Daniel Primo Do Nivaldo Domingues É o Daniel Pintor Que futuramente Vai ser um Dos nossos Patrocinadores E agora sim Gustavo Roda Comercial Ligando 97422415 Você contrata Os serviços Da empresa Status Móveis Planejados Móveis em MDF Sob medida Para você Móveis para Cozinha Dormitório Painéis para Sala Balcões para Banheiro Tudo em MDF E sob medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470 Telefone 997 422415 Eu disse Status Móveis Planejados Pois bem Há alguns Dias atrás Eu estava Eu estava aí É Pensando Não é Pensando Aqui O porquê De Algumas Situações Nós Temos Aí É Lideranças Lideranças Religiosas Religiosas Fundadores De igrejas Que Trazem ano Após ano Regras Doutrinárias E regras São para serem Cumpridas Não é E aí Quando esse líder Morre Entra um outro Lider com uma outra Mentalidade Não é Mas isso aí É coisa Para a gente Se acostumar Porque Cada cabeça Uma Sentença Neste sábado A partir da Uma hora da tarde Dia 28 Vou estar Entrevistando Enilton Silva Economista Vou estar Entrevistando Também A Luísa Stang Presidente Da ASEMP Por Falar Em ASEMP A Associação Passa Por Transformações Estão Sendo Instalado Alguns Condicionadores De Ar Ali Nas Imediações Da ASEMP Eu Creio Que Tão Logo A Associação Volta A Funcionar E É Sobre Os Novos Projetos Para ASEMP Que Eu Vou Conversar Com Luísa Stang Filha Do Saudoso Valdemar Stang É Da Saudade Não é Das Pessoas E A Gente A Gente Lembra De Muitas Amizades Que Fizemos Ao Longo Dos Anos Com A Família Stang Família Cake Um Abraço Ao Meu Amigo Antoninho Cake Um Abraço Ao Jurandir Também Que Tá Passando Por Aí O Jurandir Mexe Com Carga De Água Gente Ele Só Mexe Com Carga De Água Mas Tá Bom Jurandir Tá Indo Para O Merecido Sorteio Do Bife Daqui A Pouco Eu Já Recebi Aqui A Minha Porção E Nós Vamos Estar Aí Fazendo Acontecer A Nossa Comunicação Enquanto Portal Palotina Nos Suporta Olha Se Você Quiser Comprar Aí O Seu Veículo Da Melhor Marca Ou A Sua Moto Da Melhor Marca Você Pode Estar Procurando A Empresa Paulino Veículos É Empresa Só Motos Só Motos E Paulino Veículos De Um Dono Só Do Meu Amigo Paulino E A Equipe Que Trabalha Ali Na Paulino Veículos Ali Você Tem O Carro A Moto De Sua Preferência A Sua Escolha Vários Modelos Olha Você Pode Estar Aí Pedindo O Orçamento Sem Compromisso Condições Que Com certeza Caberão Aí No Seu Bolso Paulino Veículos É Um Dos Nossos Patrocinadores Que Não Abre Mão Aí De Certas Situações Não É Se Você For Ali Negociar Com Ele Diga Que Ouviu O Nosso Programa É Perigoso Ganhar Um Descontozinho Aí Na Hora Da Compra Viu Paulino Veículos Avenida Presidente Kennedy Em frente Ao Ginásio De Esportes E o Telefone Qual É Telefone É 999 67 6778 99 67 6778 Eu Falei Paulino Veículos Olha Deixa Eu Trazer Aqui A Informação A Informação De Que No Segundo Sábado De Setembro Eu Vou Estar Entrevistando O Meu Amigo Mauro Rous O Maurão Que Já Foi Vereador Pelo Partido Do PT Mas Nós Vamos Conversar Com Maurão Sobre Os Trabalhos Do INSS Não É Vamos Saber Como Funciona O INSS Que Antes Era INPS Há Muitos Anos Atrás Eu Me Cansei De Esperar Em Fila Do INPS Para Pegar Ficha Não Sei Para Que Se Pegava Aquelas Fichas Então É Hoje Nós Temos O INSS Mas Nós Servidores Públicos Temos O FAPEN Sobre O FAPEN Quem Tem Bastante Informação Sobre O FAPEN Agora É O Presidente Da Câmara Eurico Fernandes Barbosa Mas Sobre O INSS É Mauro Roux Você Vai Ouvir A Nossa Entrevista No Segundo Sábado Do Mês No Primeiro Sábado Do Mês De Setembro Eu Estou Projetando Uma Entrevista Ou Com A Doutora Cristiane Aparecida Ramos Promotora De Justiça Ou Com A Policial Débora Da Carceragem Feminina Vamos Ver Qual Das Duas Aí Vão Se Manifestar Primeiro Não É Inclusive Logo Após O Nosso Programa Eu Vou Estar Ligando Para Essas Duas Meninas Para Ver Se Há Uma Possibilidade Até De Duas Entrevistas No Mesmo Dia Não É Eu Mandei Uma Mensagem Para Policial Débora Estou Esperando Ela Me Dar Um Retorno Mas Eu Acho Que Ela Está Nas Ruas Acudindo Aí As Situações Não É Porque Os Nossos Machões De Cozinha Voltaram A Atuar A Violência Doméstica Tem Sido Uma Constante Em Palotina Olha Eu Vou Falar Para Você Que A Medida Protetiva Resolve Muito Pouco Viu Mas Mulheres Denunciem Esses Cabritos Denunciem Esses Bodes Humanos Tá Bom Denunciem Ponham Nas Grades Lá Em Assis Chatea Briande E Fiquem De Boa Aqui Sendo Protegidas Pelas Nossas Autoridades Tá Bom Olha Eu Eu Queria Eu Queria Ter Queria Ter O Acesso Ao WhatsApp Do Repórter Brandão Júnior Ia Me Ajudar Muito Ia Me Ajudar Muito Com Informações Da Região De Humuarama De Iporan De Perobal De Cafezal De Assis Chateaubriande E de Outros Lugares Não É Meu amigo Meu amigo Minha amiga Você Que pretende Aí Fazer Uma mudança Ou Transportar Um Frete A dica é A dica é Dunga Frete E Mudanças Por que Dunga Frete E Mudanças Porque Ele Trabalha Nessa Área Há Mais De 20 Anos Transporta Para Todo O Brasil Deixa Eu Trazer Essa Informação Para Você Caso Você Ainda Não Sabe O Caminhão Dudunga Tem 75 Cúbicos Pode Carregar Duas Mudanças Ou Uma Mudança E Um Veículo Rua Primeiro De Maio 376 Telefone 99 67 21 95 Eu Disse Dunga Mudanças Já Almoçou Meu amigo Já Almoçou Minha amiga Ainda Não Ainda As Nãos Pois Bem A Dica É Restaurante Cascatas Grill Meu Deus E o Tempo Está Indo Restaurante Cascatas Grill Do Meu amigo Edson Equipe No Restaurante Cascatas Grill Você Tem Aquele Almoço Saboroso Delicioso Apetitoso E Muito Mais Muito Mais Muito Mais Para Você Restaurante Cascatas Grill O Restaurante Que os Palotinenses Consagraram Rua 25 De Dezembro Ao Lado Do Correio Telefone 3649 1210 Eu Disse Restaurante Cascatas Grill Ó A Gente A Gente Precisa A Gente Precisa Ver Aí As Condições Para Trazer Aí Dia 31 De Dezembro A Retrospectiva 2021 Tá Bom Eu Volto Amanhã Com O Programa Bronca Na Língua E Amanhã Tem Cotação Do Mercado Agrícola Tchau Pra Você Brasileiro